Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos Se estraiar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu? Que eu portarei de meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu? Que eu voltarei e vi o meu coração Um, dois, três, vamos! Demonstrando a minha fé Vou subir a penha-pé Pra fazer minha oração Vou pedir a padroeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar O poder de te exaltar Mas de benção padroeira Presta gente brasileira Que quer paz para a penha-pé Que quer paz para trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa senhora da penha Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar O poder de te exaltar Mas de benção padroeira Presta gente brasileira Que quer paz para trabalhar Simbora, mas vá! Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Como é que é? Baião 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 Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender É por favor prestar atenção Minha, chegue pra cá Junto ao meu coração Agora eu vou lhe dizer Como é bom dançar um baião 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 Eu já dancei, balancei Chamego, samba e xerém Mas um baião tem o quê? Que as outras danças não tem E quem quiser aprender Com toda satisfação Eu sou doido pelo baião 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 E fechou o baí! Baião 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 Eu já dancei no Pará Toquei sanfone em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Isso eu quero dizer Com toda satisfação Eu sou doido pelo baião 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 frodo a D governo amour A CIDADE NO BRASIL